Gurizada, o negócio é o seguinte, vocês não acharam o técnico Renato Portaluppi um tanto abatido nestes últimos dias? Pois eu achei, eu o considerei, especialmente na entrevista após a goleada sobre os peruanos do Ayacucho por 6x1. Eu fui dar uma investigada nisso e quero repassar para vocês algumas informações que eu acho bem relevantes do ponto de vista de ambiente do Grêmio. Eu vou rodar a vinheta e aproveito para te convidar para que você faça a inscrição no meu canal, ative as notificações e deixe o seu like se gostar dos meus conteúdos. Vinheta e na volta o abatimento do Renato, será realmente isso? Vamos lá então, inscrição feita, muito obrigado pela tua confiança, se não faz agora e saiba que o teu like joga o meu canal para cima. O Renato está abatido? Eu percebi isso nos últimos dias, é claro que tem a derrota na decisão da Copa do Brasil, o Grêmio tinha uma expectativa muito grande em cima disso, mas eu notei já passados alguns dias, depois da goleada sobre a equipe peruana pelo primeiro jogo da pré-libertadores da América, o Grêmio fez 6x1, tranquilidade para o jogo de volta, eu notei um Renato muito abatido, circunspecto na entrevista coletiva, eu até separei um trecho para lembrar da postura dele para vocês. Acompanhe aí o Renato falando sobre a questão de ter problemas no time, enfim, o Renato demonstrando o seu abatimento, confere aí. Todo mundo tem problemas, por que o Grêmio não teria problemas? Mas eu disse, nós estamos aqui, nós temos pessoas capacitadas aqui dentro do clube para que a gente possa resolver um problema que o outro, que são coisas normais, que aparecem. Mas aquilo que eu falei, eu acho que o mais importante é nós termos virado a página. Parecia abatido, não é mesmo? E foi assim ao longo da entrevista. Um Renato mais ponderado, mais circunspecto, falando baixo, pois eu fui atrás disso. Essa percepção não é só minha, eu conversei com o César Cidade Dias, por exemplo, que vê o ambiente de vestiário, ele também teve essa impressão, outras pessoas, outros jornalistas também acharam isso, pois eu fui atrás dessa informação, considerando que o Renato estivesse abatido. E o que eu ouvi de uma fonte, de um dirigente do alto escalão do Grêmio, é que não é abatimento. É uma mudança de postura. E isso foi conversado entre o presidente Bolzã, o Carlos Amodeu, que está interinamente ocupando o cargo, acumulando o CEO do clube com a gerência de futebol, e o próprio técnico Renato. Para que o Renato seja menos sanguíneo nas entrevistas coletivas, para que ele seja mais aberto para os questionamentos que lhe forem feitos, que ele tenha mais ponderação, que ele minimize e evite atritos desnecessários para o clube, que não acrescentam nada. Então me parece sim que é um Renato mais amadurecido, o Renato mais tranquilo. A expressão que eu ouvi desta fonte, vocês estavam acostumados com o Renato mais sanguíneo nas coletivas, e vocês terão um Renato mais tranquilo, foco no conteúdo. E o Renato fez isso. O JB, por exemplo, fez uma pergunta de por que ele não colocou no gol, que ele manteve no gol o Vanderlei, por que ele não colocou o garoto. Então, e ele respondeu, a pergunta é muito boa, respondeu. Então será este Renato a partir de agora. Vamos ver quando o Grêmio tiver um revés. Vamos ver quando o Grêmio tiver um resultado ruim, se ele vai conseguir se segurar. Mas isso tudo faz parte de um novo processo de comunicação do Grêmio. O Grêmio agora está enviando para a imprensa os relatórios médicos, o Grêmio está dizendo quem concentra, quem não concentra, quem viaja, quem está fora por lesão. Então o Grêmio mudou a sua política de relacionamento com o torcedor, é claro que utilizando os veículos de comunicação, literalmente como veículo, para se comunicar melhor com o seu torcedor e com o seu associado. Outro aspecto sobre o Renato como informação. Todo mundo já sabe que o Renato dirige o time contra o Esportivo neste sábado à noite em Bento Gonçalves, pelo Campeonato Gaúcho. A informação que eu obtive é que o Renato não irá ao Equador, onde acontecerá o jogo de volta com o Ayacucho, e ele também estará de folga com os demais jogadores. Bom, numa primeira avaliação, eu pensaria e penso assim, ora, o Renato teve ano passado quatro meses no Rio de Janeiro, então ele poderia muito bem ir para o Equador para dirigir a equipe. Ele não entra em campo. Mas, se a direção do Grêmio percebeu um desgaste, um nível de estresse, e o Renato foi muito pressionado nesses últimos tempos, que lhe permita que ele tire aí uma semana, dez dias de férias, bom, aí eu acho que quem tem que avaliar isso é a direção. Ah, mas e o risco do Grêmio tomar 5x0 lá? Gente, convenhamos, né? Esse time do Ayacucho é amador, né? O Grêmio vai colocar um time lá, recheado de garotos. Quem vai dirigir o time é o auxiliar técnico do Renato, o Alexandre Mendes, ele será o técnico lá no Equador, contra o time peruano do Ayacucho. O Grêmio vai colocar um time que tem condição de, ah, pode até perder o jogo por um gol de diferença. E olha, o Grêmio vai ter que fazer força para perder para esse time, que é um time amador, pode crescer na altitude, em casa. Teria que dar muita coisa errada. Jogador expulso, pênalti mal marcado, para o Grêmio tomar uma olhada de 5x0 do Ayacucho. Qualquer outro, a diferença fosse de dois gols, três gols, eu tenho convicção que o Renato iria. Eu entendo que o Renato deva ir. Eu acho que ele deveria estar com o seu grupo, até para fazer uma avaliação melhor desse grupo que vai entrar lá, parte desses jogadores que vão subir, que vão estar mais junto aos profissionais. Acho que seria melhor. Ora, mas se a direção do Grêmio entendeu que o nível de estresse do seu treinador é alto, ele precisa dar uma parada, para dar uma reflexão em algumas coisas, e acha que é melhor assim, ok. Vamos ver na prática. Se o Grêmio vai voltar a classificar do Equador, eu não tenho nenhuma dúvida. Ainda mais duas informações de Grêmio. Primeiro, três na verdade. Se especulou o nome de Luiz Adriano, o que me foi descartado com veemência. O Grêmio realmente procura um goleiro, e se procurar, se conseguir contratar um goleiro, aí vai acabar liberando ou o Paulo Vítor ou o Vanderlei. Eu lembro que o Paulo Vítor tem contrato até 2022, seria a preferência do clube liberá-lo, mas o mais difícil, porque ele não teve tanta vitrine, ou o Vanderlei, que tem contrato até o final deste ano de 2021. E sobre Douglas Costa, bom, o Grêmio tem um sonho, mas os números são muito distantes. Se o jogador ganhar 3 milhões e meio de reais, colocando, convertendo o euro para real por mês, 3 milhões e meio, o Grêmio chegaria em algo um pouco abaixo de 2 milhões de reais. Ainda assim, teria uma diferença grande. Quem sabe, ao final do seu contrato com a Juventus, ele está emprestado ao Bayern de Munique até a metade deste ano, e tem contrato com a Juventus até a metade de 2022. Aí as coisas podem ficar mais viáveis e mais fáceis. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus vídeos, deixem aí o like. Feitoria Gurizada, vai, um abraço.